E aí galera, beleza, mais um investigação sobrenatural pra vocês, eu, André, meu amigo Fábio, conhecido como Japa, Japa lá do Japão hein, manda um salve em japonês Japa Bom, 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 pessoal. Esse canal, por favor, se inscreve no YouTube. Eu realmente procurava um bobagem. É, moleque. É só o canal crescer, Japão. Nós vamos lá pro Japão. Então, pro canal crescer, nós precisamos da sua inscrição. Que você compartilhe esse vídeo. Deixa seu like. Que nós precisamos muito, beleza? Então, é assim, ó. Não custa nada pra vocês. E pra nós é uma satisfação ter você no nosso canal aí, acompanhando a nossa saga. Sabemos que aqui no canal a gente grava de tudo, né? O que a gente mais gosta de fazer essas investigações sobrenatural. Lembrando que se você souber de algum lugar aqui na nossa região de Maringá que é assombrado ou na sua casa tá sendo assombrada, pode chamar que nós iremos com o maior prazer e nós tiraremos essas almas da sua casa e encaminharemos para a luz, beleza? Hoje nós viemos aqui próximo a Mandaguaçu que diz que tem um sobrado aqui da universidade que é muito assombrado. É muito assustador. É assustadoríssimo. Mano, nós estamos no meio do nada, mano. Estamos no meio do mato, uma estrada aqui, uma estrada rural. Estou vendo o barraco ali atrás, ali, ó. A mansão assombrada aqui, o bagulho é cabreiro, tá? É um sobrado no meio do nada. É, e hoje... E hoje é dia da gente investigar, fazer aquela comunicação espiritual e ver se realmente, realmente, geralmente o K2 indica pra nós. Hoje nós vamos ter certeza. Cadê o K2? Hoje nós vai ter certeza, mano. Se é isso mesmo, certo? Então, mano, mais nada pra falar pra vocês. Agora acompanha a nossa saga. Vai! Rapaziada, nós já vamos por aqui. Não, pode deixar. Nós já vamos por aqui. Pode passar na frente, você e o André. Por aqui eu só vou seguindo os caras, mano. É no meio do nada. E esse assombrado, esse sobrado, diz que realmente é, velho. É, porque a molecada vem aqui à noite, certo? A gente já vê, mano, que a casa não é uma casa muito pá. É no meio do nada. Nossa, mano. Mano, sinistro. Nós estamos no meio do mato, mano. Sinistro, mano. O jeito que ele nasce, né? A cerca, mano. Ele tá crescendo em volta, né, mano? Geralmente é em casa, exato. Olha o cipó, mano. Abraçando a cerca. E ele derrubou a cerca, cara. Não, não liga. Olha. Cara. Olha a casa, cara. Cê é louco, mano. Mano, aqui... Aqui tá cabuloso. Que é cabuloso, mano. Eu tô arrepiado. Mano. Tá dando arrepio já. Olha, mano. Nós estamos no meio do nada, galera. Vamos andar mais pra cá, mano. Que legal, velho. Olha. Mano. Sim, mas... É, vamos ver ali, aquele caminho ali. André, mete o K2. Lembrando aí, Jeff, que a gente acabou de pedir permissão pro vizinho aqui, porque assim, é meio perto da cidade, né? O vizinho é meio perto também de onde nós tá aqui, a gente tinha que pedir. Ó, mano. K2 já tá naquele jeito, mano. Já foi no laranja. Segundo vizinho... K2. Olha lá, olha. Vixi. Olha o K2. Tá tenso, galera. Tá tenso. Olha aí, galera. Olha os picos do K2. Olha aí, galera. Olha aí. Meu Deus, olha isso. Rapaz, olha que nem pergunto. Nós nem chegou, mano. Já tá todo arrepiado já, viado. Olha aqui, mano. Olha aqui, mano. Travado. Tá todo arrepiado já, mano. Travado, mano. Aí, ó. Mostra a mansão lá, ó. Pera. Uma casa antiga. Aqui, André. Mano. Mano, nós tamo aqui. Galera, olha aqui, mano. Travado. Olha aqui. Travado no vermelho, mano. Nossa, olha aqui. Olha aqui, entidade, entidade. E é próximo aonde o menino se matou aqui. Olha aqui. Nossa, mano. Olha aqui, mano. Olha aqui. Tá travado, velho. Aqui esse jardim tá muito... Olha. Olha, mano. Eu nem perguntei, mano. Muito tenso, muito tenso mesmo. Eu nem perguntei, mano. Vamos por aqui ver. Passa os bagulhinhos. Fica vendo, mano. Se for... Olha, 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 olha. Olha como ouvir mental. Não, olha mirado pra casa, louco. Olha aqui, mano. Que bagulho louco, velho. Pera aí. Vamos dar uma rodeada em volta da casa. Vamos ver com alguma coisa. Vamos passar várias as armas. Vamos por baixo dessa arma. Opa. Tô escutando barulho aí dentro, hein. Olha aqui. Alguma coisa aí? Algo com dois travados, doido. Tem alguma coisa aí? Nossa, mano. Olá, viemos aqui pra tentar ajudar se tiver algum espírito aqui preso por algum motivo. Olha, travou, travou. Travou no laranja. Travou no laranja. Travou no laranja. Mano, aqui a terra tá fofa, hein. Toma cuidado. Toma cuidado. Tá fofa aqui, ó. Cara, nós tá chegando perto, próxima escada. Mano, aqui na escada tem alguma coisa aqui, mano. Aqui na escada tem alguma coisa, mano. Rapaz, você olha o nosso K2, rapaziada. Olha, 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 olha. O banheiro está ligado, né? Olha aqui. Olha como tá forte. Salve. Abra a porta, abre a porta. Salve. Tem alguém aqui? Dizem que aqui foi abandonado porque aconteceu alguns homicídios aqui. O André tá lá dentro. Olha aqui, mano. Olha o K2. Tá dando pico, mano. Pico de energia, velho. Vem. Olha aqui, mano. Você é louco. Tem outro banheiro aqui, mano. Você é louco, velho. Salve. Parece que tem um bagulho no chão lá, ó. O que será que é? Olha o K2, velho. Olha o K2, mano. O K2, você tá louco, mano. Eu tô estourando, velho. E eu senti os calafrios, viu? Ah, que aí não? Só você. Realmente, se realmente... Nossa, aqui tem uma porta que vai lá. O que é isso, mano? Nossa, mano. Que porta cabulosa, velho. Olha aqui, olha que travado, velho. Credo, velho. Travado. Parece um porão, mano. Não, alguém entortou, mano. Tem que entrar pra alguma coisa lá dentro, tá ligado? Aqui entra lá pra dentro. Lá pra dentro. Aqui vai lá pra dentro, tá ligado? Mano, parece que dá lá no... Mano. Vamos ver. Nossa, que fedor que tá aqui, mano. Fedor de enxofre, velho. Clarei aqui. Salve. Alguma coisa aqui? Pessoal, porta lá de frente. Quer se manifestar? Tem. Ó, parou. Parou. Gente, pra vocês verem que o K2 não mente. Não mente. O bagulho tá atrás de nós, ó. Pois, viado? Salve. Opa. Pô, eu ouvi um barulhinho. Olha, mano. Que bagulho tá brusco, meu irmão. Não, pode ficar aqui. Salve. Olha que bagulho. O bagulho é abandonado, mano. Eles gostam desse lugar, tio. Olha aqui. Mano, nós vamos entrar. Com licença. Pra entrar aqui. Cara, não é muito grande, mas o meu K2 não para, moleque. Bate explodida, velho. K2 que não para. O que que foi? Não sei, mano. Cuidado, mano, porque o K2 tá travado. Mano, essa é a hora da gente ligar, pessoal. A gente vai ligar aqui agora. Olha. Vamos ligar. Olá. Estamos aqui pra fazer uma comunicação espiritual. Você viu? Informação, 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 informação. Quer tentar fazer uma comunicação espiritual com a gente? Salve. Segura. Se tiver algum espírito aqui, pode se aproximar do K2? Salve. Olha o K2. Travado. Pode se aproximar do K2 novamente? Pra mostrar que você tá aqui? Olha lá. Olha lá. O que que você tá fazendo aqui? E quantos espíritos vocês estão aqui? Boa noite. Boa noite. Olha aí, tá no verso. Travou. Travou. Pessoal, o K2 tá... Olha como tá o K2, mano. Travado em laranja, mano. Oi, boa noite. Quem é que tá aqui que eu tô vendo o K2 aqui travado em laranja? Quem é que tá aqui? Tem vontade de sair daqui? Sim. Como que é o seu nome? Vocês estão em quantos aqui? Sim. Posso saber o seu nome que tá se comunicando? Sim. Vocês precisam de ajuda? Vem comunicar com a gente. A hora que a gente for embora, a gente vai acender uma vela pra vocês aqui. Tá bom? Vocês que tá aqui. Nós estamos sabendo que aqui... Tem uma pessoa aqui que morreu nesse lugar, nesse campo aqui da faculdade. É verdade? Olha. Pode tocar no K2 de novo? E até no vermelho. Vai até no vermelho pra mostrar que você tá aqui, perto da gente. Chega nesse aparelho aqui, ó. Você quer sair daqui? Sim. Posso saber o nome de vocês? Por que que você tá aqui? Por que que você tá aqui? Vamos descer. Festa na porta. Festa aí. Festa na porta. Olha aqui, galera. Aqui embaixo. Por que que você tá aqui? Vocês estão presos nesse lugar? Você está preso nesse lugar? Vocês querem sair daqui? Vocês querem sair daqui? Vocês querem sair daqui? Querem, né? Por que que você está aqui? Gente, eu vou colocar meu K2 aqui pra vocês verem que não há nada que faça. Se você tiver força, você pode vir aqui na frente do nosso aparelho? Sim. Pode? Então chega aqui próximo. Toca nele. E toca... E olha. Olha. Gente, não tá na minha mão. Tá em cima do banco. Olha aqui. Quem é você que tá tocando aqui? Posso saber? Saí. Saí. Eu. Eu quem? Eu quem? Vocês querem sair daqui? Vocês querem sair daqui? Vocês querem sair daqui? Posso saber o seu nome? Meu nome é Jefferson. Meu nome é Jefferson. Tá eu, o japonês e o André. Vocês conseguem repetir nosso nome? Se realmente vocês estão aqui? Galera, o K2 não para. Olha o K2 travado. O K2 tá travado, velho. Que loucura. Salve, Gê. Tá louco. Quem quer falar comigo? Quem quer falar comigo? Maneiro. Aquele ótimo momento. Pessoal, o K2 não para. Olha aí. K2 não para. K2 não para. Oi. Boa noite. Tudo bem, minha irmã de luz? Almas, que aqui se encontra. Quer tentar se comunicar com a gente? Querem tentar? Querem tentar? Querem. Como que é o seu nome? Opa, mexeu. Quem foi que mexeu aí? É bem tapo. Quem? Opa, sombrado. Opa, sombrado. Opa, mexeu. Quem foi que mexeu aí? É bem tapo. Quem foi? Opa, sombrado. Mexeu. Opa, meu peco também. Quem foi que mexeu? Escutou? Fechou a porta. Estou toda recalhada. Mexeu, galera. Aham. Quem foi? Foi você que se manifestou ali dentro? Ah, fechou a porta. Foi você que se manifestou ali dentro? Nossa, minha irmã. É, mano. Você escutou? Você escutou? Fechou a porta. Fechou a porta. Fechou alguma coisa. Fechou lá, doido. Olha a porta. Eu não sei se aconteceu alguma coisa. Foi. Foi, né? Quem que foi que fechou a porta? Eu com a dois. Quem foi que fechou a porta? Eu? Eu. Abre a porta de novo, então. Não, não vamos subir uma arma. Não, não vamos subir uma arma, doido. Pessoal, nós estamos aqui para tentar ajudar vocês, encaminhar vocês para a luz. Não, não é, senhor, não é porque eu sigo a porta, doido. Precisa de ajuda? Cara, hein. Mano. Vamos atrás. Nós não viemos aqui para brincar, nem para desacreditar que vocês estão aqui. Estou acertado agora, tá? Alguma alma quer sair desse lugar? Não. Não? Enquanto vocês estão aqui? Enquanto vocês estão aqui? Agora? Ela perguntou agora? É, agora.